Rolando na Arena Romeirão e o Zinco é quem dá o pontapé ali junto com o Obina E a bola já era tocada ali pro Zé Roberto Não ficou com o Zé Roberto não Já toma ali o combinado de casa e Guarani E a gente pouco a pouco vai vendo aí os jogadores trocando figurinhas Primeiro, obrigado nosso querido Leandro Santos Olha aí, lá vem Zé Roberto, toma a bola Abre na direita, lá vem Obina Ele fica ali olhos nos olhos Ele com o Alain faz o cruzamento Domina Pett, chutou Vibra Ginta, faz a festa Gol Petticovich A canhotinha na qualidade, um leve toque Não deu pro goleiro Capoeira Ele veste a 43, Petticovich é jogador que arrebenta Pra delírio da galera rubro-negra na Arena Romeirão Um pra os ídolos do Flamengo Zero pro combinado de casa e Guarani E na primeira daquela da bola Melhor pro Juan Chega ali, dota a bola do meio campo O Jonathan Ajeita pro Galinho Será que vai dar? Vai virar direto o Zico Olha o passe, bola boa pro Léo Bora Capoeira Atento Fez a defesa o goleiro do Icasa Do combinado Icasa Guarani Capoeira Camisas personalizadas Fardamentos e brindes É com Edilã Máquinas Fica na Rua do Viral No centro de Barbalha Icanete Seu provedor de internet no Cariri Tem nome aí Icanete Olha o Juan Toca a bola O Obina tá impedido E olha que jogada do Obina Driblou o goleiro Capoeira Botou pra dentro A torcida grita Só de boa Tocando a bola Léo Moura Olha o Obina Domina Toca a bola da direita Bola pro Zé Roberto João disse Ele quer jogo E vai pra cima Olhos dos olhos Ele com o Alain Chega Chutou de canhota A bola passou como um foguete Mas foi direto pra fora Boa Jogou pela equipe Flamiguiche Fica aqui na bronca Vez ou outra Dá um grito aqui nos companheiros Pedindo um alerta Aqui no sistema defensivo E lá vem Léo Moura Pela direita Vai entrar na grande área Vai fazer o cruzamento Olha o toque de cabeça Capoeira Vai entrar Vai entrar E aí Houve um toque de mão Foi gol Foi um toque de mão Chega o Zico Fica a distância por ali O Cantarelli Zico toca ali com o jogador Que é o Andrade Juan Será que vai riscar o Juan? Abre chance Vai chutar Não Tabelinha Ele Zé Roberto Olha o Juan Vibra a ginta Faz a festa Gol Ruan É jogador que arrebenta E você confere aqui no replay Grandes momentos merecem replay Numa tabelinha com o Zé Roberto Juan Até agora E o que tem a maior avenida É o Juan Juan joga livre Livre Infiltra-se livre Porque o Olha o Cristóbal Lá vai o Cristóbal Faz a jogada Foi pro chão Pênalti O Cristóbal Foi pra cima Do Mago de Aço Ele não gostou Reclama com a arbitragem Mas o Aço E olha o Nicasio É quem vai pra bola Ele o único Neste estádio Que conseguiu vencer Zico No auge Nicasio Vai pra bola Ele o Adriano Chutou Pra fora O Nicasio Foi tirado O Adriano E acabou chutando Pra fora O Nica Olha o Zé Roberto Passou Vai fazer um golaço Capoeira Fez grande defesa A sobra é com o Zé Roberto Ele olha Vai arriscar Chiveto No gol Na reite Pelo lado de fora Galinho abre Com o jogador Que é o Obina Zé Roberto Vinha chegando De posição É regular Não Posição legal Vai fazer Zé Roberto Olhos nos olhos Com o Capoeira Toca atrás Obina Da trave Ia fazer Um lindo Gol Obina Marcelo Bota a velocidade Lá na canhotinha Tem o Cristóvão Ele segura Olha pra quem tocar Tem três jogadores Abre na direita Marcos Vinícius Vai fazer o cruzamento Chutou Cruzado Adriano Deu sobra Perdeu A gente aqui Jardel Moreira Também tá com a gente Pessoal lá do Cariri Valeu Um abraço Olha lá Vem o Cristóvão Olhos nos olhos Vai pra cima Cristóvão Em cima do Turato Vai fazer o gol Adriano Goleiro Adriano E olha ali O Petkovic Abre na canhotinha Com o Ronaldo Angelim Tá dando diala Pela canhota Já passou o Juan Trabalha a bola Olha o Ronaldo Ele quer fazer o dele Juan vai tocar a bola Olha o Angelim Vibra Gita Faz a festa Gol Ronaldo Angelim É jogador que arrebenta E eu falava Ele quer fazer o gol dele Viu a oportunidade Não sei não Olha o Nasa Inteligente o Nasa Já vai pra ali Já sabe que a bola Pode ir pra lá Autorizado Lá vai o Zico A bola foi Capoeira Defendeu Olha a sobra Fica ali com o Pet André Turato Toca a bola com o Zé Roberto Tá querendo o jogo Zé Roberto Chama o Juan Olha que bola estilosa Vai fazer um golaço Aí do impedimento Impedimento Olha o seu bandeirinha E atutado Viu o secretário Rogério Pinheiro aqui Da administração do Romerão Paulo Sérgio ali O Zacarias Enfim Deve ser difícil Olha o Léo Moura Chega Vai fazer Toca a bola Bola desvia na zaga E fica com o Marcos Vinícius Deve sair mais gols No segundo tempo Né? Esses jogos sempre saem Seis, sete, oito gols Deve sair mais gols No segundo tempo Mas a torcida Está feliz com o que está vendo Começa o segundo tempo Paulo É verdade Começando o segundo tempo Aqui pra você E a gente acompanhando aqui Já com essas mudanças Aqui na Arena Romeirão Né? A gente vai estar Faz tempo Olha o Marcos Vinícius ali Com o combinado de casa E Guarani Faz o cruzamento A bola vai passar Olha o Cristóvão Recebe a jeito Atira a defesa Roberto Cristóvão Nasa de calcanhar Estiloso Olha o Jean Vai chutar no gol A bola foi pra fora É tiro de meta Três Pra os ídolos do Flamengo Olha o Marcelo Paz com a bola Trabalha com o Zé Roberto Passa o Obina Pede Ele toca com o Lúcio Bala Ele vai entrar Cara a cara Vai fazer Chega a escorrer Vou pedir o falta O Arthur não deu Olha ali o Marcelo Paz Na rede Pelo lado de fora E olha que tava Acompanha a gente aqui No canal No Youtube Também no Instagram Replay com o Tony Souza Replay.tv.br E sempre com informação bacana Lá vem Marcos Vinícius Faz o cruzamento Adriano Cata firme Na frente do Cristóvão Melhor Um abraço pra ele O Buda só tá torcendo Pro Nasa Ele é vascaíno Olha que jogada de efeito Calcanhar bonito ali Do Obina Toca pro Zé Roberto Vai chutar no gol A bola foi pra fora E o Valdo pulou nela O Valdão parece que tá bem João Olha o Dojivan Tá com a família Acompanhando a gente Nosso querido Dojivan Gente burra demais Um abraço pro Dojivan Excelente gestor Olha o Léo Moura Lá vem o Léo Moura Faz o cruzamento Valdo Na boa Tava pedindo o Obina Máquinas Espaço de dança Aline Silva Mantém a forma Dançando Com o espaço de dança Aline Silva Lá vem Cristóvão Vai pra cima do Jonathan Pediu passagem Ele ajeitou Bota na direita Bola boa Pro Cantarelli Vai fazer Pra fora O Cantarelli Pegou em condição De marcar O Adriano Que pode fazer gol Nesse time É verdade No oferecimento Prazeres da Carne e Canete Olha o time Do combinado Lá vai Geambala Vai chutar Vai fazer Na trave Olha o Obina Lá vai Obina Ele O Valdo vai fazer O Valdo vai fazer Vai fazer Perdeu O Valdo Saiu Pra atrapalhar Mesmo O Obina E sem contar As crianças Que até 12 anos Não pagavam ingresso Então a gente tem um bom público Olha lá vai Cristóvão Lá vai Cristóvão Pra cima Ele E o André Turato Chutou Deu sobra Márcio Alain Não pegou O Cristóvão Chutou E fisicamente Mostrou que está bem Entrou bem no jogo Só que agora Pra acompanhar O Léo Moura É difícil O Léo Moura É mais levezinho É verdade Olha o cruzamento Lá vem o Flamengo Chutou Pra fora Filho do Angelim Parece que é o Ronald Ali ou é o Riquelme Que está em campo Ali pelo time Rubro Negro Olha o Marcelo Paz Ele chuta Valdo Spalman Pra linha de fundo Riquelme Riquelme Que está em campo Parecia um chute Arena Romerão O anfitrião Ronaldo Angelim Jogou o primeiro tempo Já fez gol Olha o Roberto Maguila Faz o cruzamento Chega Riquelme Olha o Cristóvão Chutou Pipa Noé Pipa Noé Que é presidente Da Federação Cearense De Rugby Viu João O homem O homem mexe com bola Olha aí Olha o Lúcio Bala Driblou O Valdo Vai fazer um golaço Ajeita Chutou Valdo Defendeu Que defesa Fez agora o Valdo O Lúcio Que defesa do Valdo Rapaz O Valdo Está bem na fita Lá vem os ídolos Lúcio do Flamengo Pedala de novo por ali O Petkovic Aliás Olha o Thiago Chega para ali de fundo Olha o passe Chega Valdo de novo Defendendo Está doido para ver alguém Do Botafogo aqui Tudo de maravilha Quem sabe O Tully é Mediático Ele dá público também Aliás Ele já jogou no Cariri Uma vez Em 95 Dois meses Olha o chute Marcos Acabou cessando Quando o pessoal Soube que estavam esgotados Os ingressos Tivesse colocado 15 mil Teria vindo Olha o gol Lá vem o time do Flamengo Perdeu Lúcio Bala Caracara O Valdo Cresceu Ele chutou Colocou Alex Alencar Jogador da seleção brasileira Fute 7 Também está acompanhando aqui O replay Que bacana E lá vem o time Combinados O time de casa Guaranila Vai chutando Pipa Noé Faz a defesa De dois tempos Tentava por ali O Marcos Vinícius Carlos Macedo Doutor Carlos Macedo Aqui com a gente Um abraço pra ele Olha lá Vem o time Do combinado De casa Guarani A bola foi pra fora E parece O nosso doutor Carlos Macedo Um dos grandes médicos Da nossa região No Cariri Ex-deputado estadual Ex-prefeito de Aurora Fazendo uma Olha o Hélio Pinheiro Vai chutar a bola No gol Pipa Noé Segura Então Toda quarta Domingo De graça De levarmos os amigos Então Muito maracanã Então tem Intimidade Com os Pobrins Até Tchau 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 Tchau